O Brasil acaba de perder não só uma grande voz, mas um grande cara, eu toquei com ele, fiz vários shows e ele fora do palco também era maravilhoso, cheio de piadas e a gente ria muito e uma coisa que eu lembro assim que era engraçado, ele falava muito no show, cantava uma música e falava, 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 até que uma hora nós, os músicos, a gente fazia um gesto com a mão como se estivesse dando cartas para jogar baralho, de tanto que ele falava e punha o número dois assim na mão e ele continuava falando. E a gente queria dizer com isso que dava para jogar, até ele parar de falar e a gente tocar de novo a próxima música, um jogo de buraco, a dois mil, mas ele continuou falando tanto, tanto que nos shows depois a gente fazia o número três, quer dizer, há três mil agora, de tanto que ele falava. E muita coisa que a gente passou junto em viagens também, pô, mal barato, ele vinha, dormia no ombro de um, o outro empurrava, caía para cá, ele sempre sentava no meio, atrás, e a cabeça dele caía sempre para um lado, né? E o cara que estava lá também estava dormindo, empurrava ele e aí a cabeça vinha para o lado esquerdo. Pô, muita coisa, muito legal, cara. A gente rezava para vir show, para poder estar junto, entendeu? Inclusive, quando a gente ia fazer show no Rio de Janeiro, a gente nem ficava no hotel, ficava na casa dele, e, pô, era muito legal. E a primeira, eu lembro a primeira vez que eu entrei, eu não acreditei, porque a gente entrou pela cozinha, e estava a mãe dele lá já fazendo um rango para a gente. A mãe dele maravilhosa, muito legal também, e aí, muito prazer, né? Conheci ela e tal, aí fiquei conversando um pouco na cozinha, e aí a gente passou para a sala. A hora que eu entrei na sala, acho que eu fiz até uma cara, assustei, que aquilo lá parecia uma vila, a sala da casa dele era enorme, você não parava mais de andar. Eu falei, pô, que isso aqui, um navio, né? Tinham três, quatro ambientes, assim, um lance que, se você fosse andando, não parava mais de andar. Ele falou, não, navio não é, mas olha lá pra baixo. Aí, deu uma olhada lá da janela, a janela pegava a sala toda, né? Nossa, maravilhoso, o visual, era... Dava para ver a baía de Guanabara todinha, e os barcos todos lá embaixo, pô, maravilhoso. E a gente até tirava um sarro, pô, isso aqui que é um navio, né? Muito legal mesmo. E a gente, aí, fui para o quarto, o quarto era demais também, pô, abri a janela, era uma... do apartamento, né? Abri a janela do quarto, do apartamento, era uma... Ele ficava, assim, num... Tinha uma pedra, um morro, sabe? Assim, aquelas coisas do... Só o Rio de Janeiro que oferece, né? Espero que a família e os amigos dele estejam numa boa, e... É o que eu estou passando também, mas uma grande força para a família, que ele é... É para ficar num alto astral igual o que ele era, um grande alto astral. Um abraço para todo mundo, e... Muita força, só o que eu tenho a dizer. E que o meu amigo esteja numa boa agora, que eu tenho certeza que está, tá bom? Um beijão para todo mundo.